Música Olá queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosos. Comigo está tudo bem, graças a Deus, e cada vez ficando melhor. Bem, hoje, num formato um pouquinho diferente, nós daremos andamento a mais um vídeo da série Amigos Compositores. Ao todo, hoje, aqui nesse vídeo, serão executados nove hinos inéditos, e o último deles trata-se de uma composição minha feita em 2008. Todos eles foram escritos por irmãos talentosos, que acompanham as publicações aqui do canal, e sentiram alegria em ter as suas composições executadas por mim. Antes de mais nada, se você já gostou do tema desse vídeo, eu peço para aqueles que ainda não são inscritos, para que você aproveite esse momento, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações. Assim, qualquer publicação que eu colocar aqui no canal, você vai ser avisado de imediato. Também não se esqueça de dar o seu like, de comentar aqui no vídeo e de compartilhar com seus amigos. Bem, se você é compositor e tem essa facilidade de escrever partituras com harmonia, melodia, ritmo e até mesmo poesia, entre em contato comigo por meio desse e-mail que está sendo colocado aqui no rodapé do vídeo. Tá bom? Escreva para mim e a partir daí a gente vai começar a abrir um contato e falar a respeito dessas composições. Vai ser um imenso prazer conhecer você, amigo compositor, ver as suas obras e quem sabe executá-las aqui no canal, como eu estou fazendo com as composições de hoje. Tá bom? Bem, gente, todas as composições que serão tocadas aqui hoje, elas se enquadram na linhagem da música sacra, pois todas elas são voltadas ao que é divino e em forma de obra coral a quatro vozes. Seguindo a ordem alfabética dos nomes dos compositores, vamos iniciar com o hino que tem por título No Monte do Calvário. Amém. 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 Lindo, né? Lendo esse título, certamente todos vocês vão se lembrar de uma passagem bíblica narrada nos Evangelhos do Novo Testamento. No caso desta poesia, o ponto em foco é justamente o momento da crucificação e perdão das nossas dívidas. A poesia do hino diz assim para nós. No Monte do Calvário, Jesus, o Salvador, sofreu imenso escárnio num gesto de amor. Coroa de espinhos e cravos tão cruéis feriram o seu corpo, da cabeça até seus pés. O dia escureceu-se, em trevas transformou, a natureza em peso muito triste lamentou. A terra em protesto também estremeceu, porque o rei da glória sobre a cruz a vida deu. O sangue derramado, bendito e remedor, dá vida ao perdido, liberta ao pecador. Lavado neste sangue, agora eu estou. A dívida que havia, o Senhor por mim pagou. Falando agora sobre esta partitura, ou seja, a escrita musical, os estudantes de música claramente vão perceber o tom menor que soa triste. Pesaroso, sombrio e doloroso, corroborando com o contexto da poesia. Tons menores são inexistentes nas últimas edições dos hinários da CCB, mas um pouco comum nos hinários das outras igrejas. A tessitura dele é bem extensa, atingindo 4 oitavas entre a nota Fá mais grave do baixo e a nota Fá mais aguda do soprano, deixando o hino bem expressivo. É um momento triste, mas lindamente narrado no campo harmônico de Fá menor. A poesia é de Elias Barbosa e a música de Diego Barato. No monte do Calvário, Jesus, o Salvador, Sofreu e o imenso escalou num gesto de amor. Coroa de espinhos e gravos tão fluéis, feriram o seu corpo. E a cabeça até seus pés. O dia escureceu-se em trevas transformou. Ao nato desempeso um triste lamento, a terra em protesto também estremeceu. Por que o Rei da glória sobre a cruz a vida deu? O sangue derramado, bendito e perdido, da vida perdido, liberta ao pecador. Liberta ao pecador. Lavado nesse sangue, agora eu estou. A segunda partitura de hoje é uma escrita confortável, tanto no sentido poético quanto no sentido musical. Claramente percebemos se tratar de uma oração cantada. Ó que ventura sublime! A segunda partitura de hoje é uma oração cantada. do abenço. A primeira partitura de hoje é uma oração cantada. A segunda partitura é uma oração cantada. Nas duas primeiras estrofes, nós percebemos um contexto afirmativo em forma de confissão. As estrofes dizem assim. Tu, ó bom Deus, és tão grande. Rogo o teu favor. Venhas livrar-me do fogo e de pecar, Senhor. O mundo já não me dá mais prazer. Dele tu podes me resgatar, para habitar junto ao trono no teu eterno lar. Ainda na forma de uma oração cantada, a terceira estrofe perde essa característica de confissão e assume a forma de uma petição. A terceira estrofe diz assim. Dá ao teu servo mais forças para te exaltar. Atentamente aguardo comigo, vem falar. Manda dos céus a palavra fiel. Em ti espero, ó meu Senhor. A providência celeste do teu Consolador. Quanto à partitura, percebemos que ela se inicia numa simples tríade de Mi bemol maior. Este formato ocorre no primeiro, no segundo e no quarto sistemas, quando percebemos a seguinte forma de composição. A1, A2, B e A1. Mas o que é isso, Messias? A1, A2, B, A1 de novo? Os mais antigos aqui no canal já aprenderam a respeito das formas de composição. Mas eu vou explicar rapidamente a vocês novatos que estão chegando aqui. Percebam que o primeiro e o segundo sistemas se iniciam da mesma forma, mas se encerram de formas diferentes. O primeiro termina numa cadência conclusiva com a figura da tônica no último acorde, mostrando-nos o tema da composição, o tema do hino. Já o segundo sistema se inicia da mesma forma que o primeiro, se desenvolve e termina numa cadência suspensiva com a dominante. Dando-nos a entender que o hino vai ter uma continuidade logo à frente. É justamente o que acontece no terceiro sistema, quando existe um pequeno passeio pela dominante, tônica, subdominante, tônica. Para o fechamento desse período musical, finalmente no quarto sistema, percebemos a repetição do tema melódico. Com esta rápida explicação que eu dei para vocês, acompanhando visualmente aqui na tela, fica fácil entender a forma de composição desse hino. A1, A2, B e A1. A poesia e a música são do Henry Germano. A1, A2, B e A1, A2, B e A1, B e A1, B e A1, B e A1, B e A1. A1, B e 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 A Tu, ó bom Deus, és tão grande, rogo o Teu favor, venhas livrar-me do fogo e de pecar, Senhor. O mundo já não me dá mais prazer, dele Tu podes me resgatar, para me dar junto ao trono, no Teu eterno lar. Dá ao Teu servo mais forças, para Te exaltar. Atentamente aguardo, comigo vem falar. Manda dos céus a palavra fiel, em Ti espero, ó meu Senhor. A providência celeste do Teu consolar. Este terceiro hino fala pra nós sobre o grande amor de Deus para conosco, quando permitiu que o Seu Filho precioso sofresse na cruz. Ele tem como título a mensagem do Calvário. Amém. 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 O foco da narrativa não está voltado especificamente às suas dores, mas sim ao amor e o quanto nós devemos ser-lhe gratos. O nosso primeiro hino, mais funesto, mais doloroso, mais fúnebre, tem um foco na dor e no sofrimento. Este agora, mais contemporizado, mais suave, mais brando, dentro da mesma temática, fala do amor, do grande amor. Essas características podem ser identificadas, gente, tanto pela poesia quanto pela escrita musical. Esta partitura que vocês veem ao lado está na tonalidade de Fá maior, atingindo regiões de tessitura média grave, tendo como sua nota mais aguda o Si bemol da terceira linha da clave de Sol. Não exigindo grande esforço para qualquer que seja a tessitura vocal de um cantor ou de uma cantora. Esse tipo de escrita nos traz um contexto mais sereno, sem muita eloquência ou expressividade. Assim como existem diversas formas de nós contarmos uma história da maneira verbalizada, também existem várias formas de nós contarmos uma história de maneira musicalizada. Leamos então a poesia do hino que diz assim para nós. Muito sofreu o Mestre amado, para remir a todos nós. Para livrar-nos do pecado, sangue verteu em morte atroz. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Proporcionou-nos liberdade sobre as trevas, fez-se luz. A poesia e a música são do Lucas Aguiar. Muito sofreu o Mestre amado, para remir a todos nós. Para livrar-nos do pecado, sangue verteu em morte atroz. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Eis a mensagem do Calvário, o sacrifício de Jesus. Não se achará amor igual Obedeceu seu próprio filho Para vencer o sudo mal Façamos jus a esse gesto Vivendo sempre no temor A cura de nossas feridas É prova do seu grande amor O quarto hino de hoje tem características de hino de louvor e adoração a Deus O próprio título já diz Adorarei a ti, ó Deus Amém 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 Amém. A poesia do hino diz assim Adorarei com todo o meu ser A ti, ó Deus, grandioso em poder Confessarei que só tu és Senhor E que por mim tens infinito amor Não temerei nas minhas aflições Pois eu bem sei que minhas orações Meu grande Deus, potente Criador Pronto atenderás ao meu clamor Tua unção derrama sobre mim Para andar por fé até o fim Em retidão na graça divinal Eu te imploro, Pai Celestial A escrita musical é de fácil leitura E cada voz, soprano, contralto, tenor e baixo Está com suas frases escritas numa região Bem confortável dentro das suas tessituras Escrito em dezesseis compassos No formato A1, A2, A1 e B E no campo harmônico de Fá maior É o tipo de escrita musical que flui fácil E rapidamente por conta da presença marcante Da semínima que é a unidade de tempo na partitura Existem várias indicações de respiração ao meio e ao final de cada frase Mas com andamento indicado Facilmente uma pessoa consegue cantar E facilmente o músico consegue tocar Respirando somente no final de cada sistema A letra e a música é de Mateus Bueno Adorarei com todo o meu ser A Ti, ó Deus, grandioso em poder Confessarei que só Tu és Senhor E que por mim tens infinito amor Não temerei nas minhas aflições Pois eu pensei que minhas orações Meu grande Deus, potente Criador Pronto atenderás ao meu amor Tua unção Derrama sobre mim Para dar por fé até o fim Em retidão Na graça divinal Eu te imploro Pós celestial É perceptível que o nosso quinto hino de hoje É uma oração cantada E tem por título Ó Deus, eterno e bondoso Ó Deus, eterno e bondoso Imaginem vocês Uma pessoa carente Perdida Chorosa De joelhos Em ato de humilhação E suplicando com toda a sua força A visita de Deus no seu coração Que momento de desespero Contém essa narrativa poética, né gente? Sabe aquele momento Em que não se vê condições De se alcançar a vitória? Pois bem É justamente o contexto Da poesia desse hino Em meio a tanta súplica Nas três primeiras estrofes Nas três primeiras estrofes Percebam que na quarta E última estrofe Já se fala de conforto e paz Sentindo a mão poderosa De Deus operando A poesia do hino diz assim Ó Deus, eterno e bondoso Estou aqui te suplicando Com teu poder muito glorioso Vem visitar meu coração Por tua compaixão A minha alma te implora O teu socorro nessa prova Por graça de minha vitória Só tu tens a libertação Ó Deus da perfeição Senhor, com fé a ti elevo O meu clamor humildemente Conduz avante o teu servo Que quer seguir-te com fervor Pois grande é o teu amor Eu sinto tua mão potente Vir consolar a minha alma Teu santo espírito excelente Conforto sempre me dará Em paz me guardará A escrita musical é bem trabalhada Nas inversões de acordes Maiores e menores Vejam como as frases e semifrazes Transmitam naturalmente e confortavelmente Da tônica para a subdominante E retorna a tônica Da dominante com sétima para a relativa menor E retorna a dominante Retomamos a tônica Passamos pela subdominante E tônica novamente No último sistema Audaciosamente e lindamente O passeio final vai para a mediante Que descansa na relativa menor E concluímos o hino gostosamente Nessa cadência conclusiva Tudo isso acontecendo na tonalidade de ré maior Para ficar mais fácil tudo isso que eu falei Vamos ouvir a letra e a música Que são do Rodrigo Vieira Ó Deus eterno e bondoso Estou aqui te suplicando Com teu poder muito glorioso Vem visitar meu coração Por tua com paixão A minha alma te implora O teu socorro nesta prova Por graça De minha vitória De minha vitória Só tu tens a libertação Ó Deus da perfeição Senhor, com fé a ti Elevo O meu glória Humildemente Conduz avante O teu servo Que quer seguir-te com fervor Pois grande é o teu amor Eu sinto tua mão potente Vir consolar a minha alma Teu Santo Espírito excelente Conforto sempre me dará O nosso sexto hino de hoje é mais andante Glória e aleluia ao excelso Deus Ano Deus O meu glória e aleluia ao salve A CIDADE NO BRASIL Chorosa, de sofrimento e de súplica, este é um típico hino que quando ouvimos, sentimos a sensação de força e de ânimo. Isso tudo é lindo no mundo da arte, gente. No universo musical, que é a minha área de atuação, então eu sou a pessoa que mais admira, que mais absorve esses tipos de informações, consciente e até mesmo inconscientemente. Não é à toa que eu, Messias, sempre falo que eu sou apaixonado por música sacra, principalmente música sacro-erudita. Em especial os hinos congregacionais. Não tem como dizer que um hino aqui, nessa série, é melhor ou mais bonito que o outro. Todos eles narram verdades. E essas verdades são importantíssimas na nossa vida. A poesia desse próximo hino diz assim pra nós. Ó Criador, Deus onipotente, Pai Celestial, supremo é teu poder. Por teu querer, opera maravilhas e envia bênçãos celestiais ao povo teu. Ó formador, Deus onipotente, santo e divinal, eterno é teu viver. Do teu olhar não posso esconder-me, pois tu és aquele que formou tudo o que há. Ó Pai de amor, Deus onisciente, muito sublime é o teu saber, Senhor. Sem teu prover, aqui não somos nada, mas por teu favor, tu nos fizeste filhos teus. E o coro diz assim pra nós. Nós somos gratos pelo teu amor superno. Glória, aleluia ao excelso Deus. Uma característica marcante dessa partitura é a elevação das notas na melodia, no soprano. No início de cada sistema. Mesmo que as notas baixem a frequência no final das frases, o início sempre tem a sua mesma marca ascendente. Mesmo que no decorrer do sistema as notas oscilem, subindo e descendo, o início sempre vai ter a sua marca ascendente. Como o título já diz, glória, aleluia ao excelso Deus, que é direcionado para o alto, para cima. Estes são apenas alguns pontos que muitas vezes passam despercebidos, mas que mexem com a nossa sensibilidade e nos dão sensações de força e de ânimo, conforme eu citei anteriormente. Só de nós ouvirmos esse hino, esse hino ser executado, nós já sentimos esse vigor, essa animosidade. A letra e a música são do Samuel Honorato. O Criador, Deus Unimotente, Pai Celestial, supremo é teu poder. Por meu querer, ó terra, maravilhas, envia bênçãos celestiais ao povo teu. Nós somos gratos pelo Teu amor superno, glória, aleluia, ao excelso Deus. O formador, Deus o meu presente, santo e divino, o eterno é Teu viver. Do Teu olhar não posso esconder-me, pois Tu és aquele que formou tudo o que há. Nós somos gratos pelo Teu amor superno, glória, aleluia, ao excelso Deus. Deus o meu presente, pois sublime é o Teu saber, Senhor. Sem Teu prover aqui não somos nada, mas por Teu favor Tu nos fizeste, filhos Teus. Nós somos gratos pelo Teu amor superno, glória, aleluia, ao excelso Deus. O nosso sétimo hino de hoje, feito pelo Júnior, está escrito num campo harmônico de Sol maior, num compasso terminário composto. O título? O que pedir-te, ó Deus? O que pedir-te, ó Deus? O que pedir-te, ó Deus? Sem grandes mudanças no que diz respeito às inversões de acordes e numa característica delicada e estável, o hino está escrito serenamente numa região média grave até a chegada do coro. Até aqui, nós estamos falando num formato A1 e A2. Curiosamente, percebam as dúvidas e incertezas contidas em cada pergunta da primeira estrofe, sobre o que pedir a Deus. A primeira estrofe diz assim, O que pedir-te, ó Deus? Necessitado estou. Os meus pedidos, muito numerosos, são. O que priorizar? A perguntar-me estou. Coisas terrenas ao fim perecerão. Como num despertar, o coro surge brilhante, decisivo, com notas voltadas para o sentido ascendente. Nesse momento, a poesia mostra uma posição mais afirmativa e determinada. O coro diz assim, Para que tanta correria, né gente? Para que tanto estresse na nossa vida? Por que estar desenfreadamente atrás de coisas terrenas? O que é terreno? O que é eterno? A segunda estrofe diz assim para nós, Ao que é divinal, eu me atentarei. Nas demais coisas, Cristo me suprirá. Buscando o que é dos céus, a que eu seguirei. Com a certeza que Deus me ajudará. E aí acontece a repetição do coro. Ouro não peço a Deus, pois aos céus não me levará. Ao reino de esplendor preparado aos céus. O que é material brevemente se findará, apenas peço a ti. Guarda-me em alma, ó Deus. Vamos ouvir esse hino tão lindo, Que em apenas duas estrofes, Duas estrofes, Nos dá a sensação de acalento, E ao mesmo tempo de despertar. O que pedir-te, ó Deus, Necessitado estou, Os meus pedidos, Muito numerosos são, O que priorizar, A perguntar-me estou, Pois as terrenas ao fim perecerão. Ouro não peço, ó Deus, Pois aos céus não me levará. Ao reino de esplendor preparado aos céus. O que é material brevemente se findará, Apenas peço a ti, Guarda-me em alma, ó Deus. Ao que é divinal eu me atentarei, Nas demais coisas Cristo me suprirá, Buscando o que é, Buscando o que é nos céus, Aqui eu seguirei, Com a certeza, Que Deus me ajudará. Ouro não peço, ó Deus, Pois aos céus não me levará. Ao reino de esplendor preparado aos céus. O que é material brevemente se findará, Apenas peço a ti, Guarda-me em alma, ó Deus. O nosso penúltimo hino de hoje fala de Exaltação em Deus e confiança nele. O título, Supremo Deus Eterno. Apenas peço a ti, Apenas peça. Apenas peça. Apenas peça. Amém. Amém. A característica musical mais marcante nesse hino é o dueto feito em terças e sextas invertidas nas vozes do soprano e do tenor durante o decorrer das estrofes, enquanto o contralto e o baixo preenchem e definem cada acorde. No coro é onde acontece o ápice do hino. As grandes subidas fazem com que as vozes atinjam a sua região de maior brilho e depois tudo se conclui em uma região de descanso, conforto e serenidade. São apenas duas estrofes, mas o hino não é tão pequeno. A poesia dele nos diz assim. Supremo Deus Eterno, o teu nome exaltarei. Cantando sacros hinos, virtude receberei. Os teus ensinamentos quero atentamente ouvir. São eles que trazem vida, qual desejo seguir. Senhor, em tua casa cantarei sempre com fervor. Supremo Deus Eterno, recebe o meu louvor. O selo que me deste é promessa do amor. Amor celeste e puro é o teu, meu Senhor. E o coro diz assim. Supremo és tu, Senhor. Em ti eu confiarei. Tu és a fonte da vida. Ó Senhor, meu rei. A letra e a música deste hino são do Wendel Ferreira. Supremo Deus Eterno, o teu nome exaltarei. Cantando sacros hinos, virtude receberei. Os teus ensinamentos quero atentamente ouvir. São eles que trazem vida, qual desejo seguir. Supremo és tu, Senhor. Em ti eu confiarei. Tu és a fonte da vida. Ó Senhor, meu rei. Senhor, em tua casa cantarei sempre com fervor. Supremo Deus Eterno, recebe o meu louvor. O selo que me deste é promessa do amor. Amor celeste e puro é o teu, meu Senhor. Supremo és tu, Senhor. Supremo és tu, Senhor. Em ti eu confiarei. Tu és a fonte da vida. Ó Senhor, meu rei. E o nosso último hino de hoje é da minha autoria. Ao que vencer, concederá. Ó Senhor. Música Amém. Esta minha composição foi feita no ano de 2008 e foi feita para o inário de uma determinada igreja. Nessa composição, gente, existem alguns desafios quanto à execução correta das pontuações das figuras de notas e das quiáteras. Tanto nas estrofes quanto no coro. A tessitura das vozes encontra-se numa região bem confortável, sem exigir qualquer esforço de qualquer naipe, soprano, contralto, tenor ou baixo. O dueto é feito em terças e sextas e isso é muito marcante durante o decorrer do hino. Esses duetos acontecem entre o soprano e contralto, soprano e tenor, contralto e baixo. No coro existem perguntas voltadas para cima, enquanto o baixo as responde de maneira descendente, fechando o acorde. No terceiro sistema do coro, o tenor se une às vozes da clave de sol e o baixo continua firme, encerrando suas respostas de maneira descendente, descansando por fim na sua região mais grave. Depois de pronta a partitura, o meu amigo Rodrigo Vieira se encarregou de providenciar a parte poética para ela. A poesia diz assim para nós Novos céus, reino de paz, herdará quem crer em Deus, conservar no coração sua lei com temor e por fé reconhecer que Jesus, filho de Deus, é autor da salvação, rei dos reis e senhor. O fiel e vencedor tem de Deus o galardão, pois ficou firme na fé, grandeou ricos dons. Ora vem, Cristo Jesus, despertar com teu poder, tua greia que quer no céu nele entrar e viver. Deus dará ao que vencer, haverás vida eternal, sentirá-o por o amor e a paz perenal. Há de ver o grande Deus, como é seu esplendor, e na luz habitará com Jesus Redentor. E o coro diz assim para nós Novos céus, reino de paz, herdará quem crer em Deus, conservar no coração sua lei com temor E por fé reconhecer que Jesus, filho de Deus, é autor da salvação, rei dos reis e senhor. Ao que vencer, concederá, eternão, disse Jesus. Deus lá no céu, o coroarão, que nos serviu com sua luz. O fiel e vencedor tem de Deus o galardão, pois ficou firme na fé, grande ou ricos dons. Ora vem, Cristo Jesus, despertar com teu poder, tua greia que quer no céu nele entrar e viver. Ao que vencer, concederá, eternão, disse Jesus. Deus lá no céu, o coroarão, que nos serviu com sua luz. Deus lá no céu, o coroarão, que nos serviu com sua luz. E na luz habitará com Jesus Redentor Ao que vencer, concederá Vida Eternão, diz em Jesus Deus lá no céu, corovará Que nos serviu com sua luz E aí pessoal, gostaram desse trabalho? Espero que sim, pois tudo o que é publicado, postado, colocado aqui no canal É sempre feito com muito carinho, respeito e dedicação Esses meninos compositores deixaram as suas partituras disponíveis Para quem tiver interesse em tocar e cantar O link para download de todas elas no formato PDF está aqui na descrição do vídeo Se você ainda não fez, faça agora, por favor Dê seu like, comenta, compartilha com seus amigos E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho Para você receber todas as notificações Caso você seja um estudante de música Tem composições e gostaria de vê-la aqui na série dos Amigos Compositores Entre em contato comigo pelo e-mail que eu já passei aqui na tela Que está passando na tela E também se encontra na descrição do vídeo Tá bom? Para a gente poder conversar e falar a respeito desse trabalho Eu gostaria de agradecer imensamente a companhia agradável e calorosa de todos vocês Que sempre dispendem tanto carinho até mim Quero agradecer também a todos esses meninos compositores Que fizeram esse trabalho Se dedicaram Fizemos algumas reuniões Acertamos alguns pontos E o resultado de tudo isso Está nesses hinos maravilhosos, lindos Que todos vocês já conheceram Foram expostos pela primeira vez aqui na internet E eu espero que vocês gostem Baixem as partituras Cantem Nos momentos de oração De lazer De comunhão Enfim Cada um sabe onde se colocar Perante Deus De que maneira colocar E o que cantar O que pedir a Deus Tá bom? Meus queridos Um grande beijo no coração de vocês Que Deus abençoe ricamente A cada um Por tão grande bem Que vocês Sempre direcionam a minha pessoa Um grande abraço Um grande beijo E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Um grande beijo no coração de Deus Um grande beijo no coração de Deus